Pessoal, sempre que você vê um petista falando sobre a defesa dos direitos trabalhistas, sobre quanto eles se preocupam com o trabalhador... Eu quero ganhar sem trabalhar, capa, 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 capa... Sobre como a reforma da Previdência foi malvada com os mais pobres, lembre-se desse número, 23 milhões e 600 mil reais é a dívida que o PT tem, entre outras coisas, com a Previdência e também com direitos trabalhistas que eles deixaram de pagar. Pague o aluguel! E um outro ponto importante também pra vocês saberem é que teve uma votação na Câmara dos Deputados pra definir se funcionário de partido é CLT ou não é CLT, ou tem natureza de cargo comissionado. Cargo comissionado, como vocês sabem, não tem direito trabalhista nenhum que o seletista tem. Muito bem, como o PT, o PSB, o PSOL e todos os outros partidos de esquerda votaram nessa questão de ter vínculo trabalhista ou não com o partido político, claro que votaram contra. Eles só querem CLT pros funcionários dos outros. Agora, dos funcionários dos partidos políticos de esquerda, não só eles não querem CLT, como os atuais seletistas ainda estão lá esperando receber verba previdenciária e também FGTS e outras verbas também indenizatórias, enfim, que o PT deu calote. Aliás, é o partido que mais deu calote nas contas, seja multas do TSE, seja questões trabalhistas, previdenciárias. O partido que mais deve entre todos os outros partidos, sendo inclusive quatro vezes mais do que o segundo lugar. Vamos falar sobre isso, mas é claro, claro, não sem antes você descer. Aquela república sindical ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Duas coisas importantes. Primeiro, pré-matrícula da Academia MBL já tá aberta, o link tá na descrição, você vai poder fazer o perfil, saber qual casa você é, se você é de Alexandria, se você é de Esparta, se você é de Atenas, se você tem o perfil de falar mais, de liderar mais, se você tem o perfil de pensar mais, de ser um sujeito que vai fazer uma tese de mestrado, de doutorado, que vai fazer debate acadêmico. Se você é um cara de coordenação, de bastidores, de articulação, se você é um Zé Dirceu da vida, que não tá muito na linha de frente, mas tá pensando nos bastidores, claro, Zé Dirceu tirando a par do roubo. Você vai fazer o teste aí na Academia, tá abrindo aí a segunda turma, né? Então quem fez o primeiro ano tá indo agora pro segundo ano. Quem não fez o primeiro ano, ano passado, a gente tá abrindo novamente aí esse ano. Lembrando também que mesmo quem estiver aí com dificuldade, pô, não tô conseguindo pagar agora e tal, se inscreve, se inscreve que a gente dá um jeito de você entrar, tem um programa de bolsa, tem um programa de parcelamento, então de algum jeito ou de outro você vai conseguir entrar. E um outro ponto importante também é vocês entrarem no meu Discord. Se você quer mandar sugestão de projeto de lei, tá lá o nosso querido Panelli, o Panelli vai te responder, o advogado do gabinete, um dos advogados do gabinete, vai te responder se aquilo pode ou não virar um projeto de lei, se tem impedimento, se não tem impedimento, se não dá pra aquilo se tornar um projeto de lei, você vai saber o porquê. Enfim, né, se você tem uma ideia, se você tem alguma coisa assim, não precisa ser muito elaborado, mas, pô, tem uma dificuldade aqui no dia a dia que eu acho que dá pra solucionar via projeto de lei, que eu acho que dá pra ter uma ideia, entra aí no Discord, o Discord também tem sugestão de anime, tem canal de game, o pessoal se junta lá, tá, a única coisa que não pode fazer no meu Discord é fazer call pra jogar LOL, de resto você pode fazer, tem pessoal que tá jogando COD, tem pessoal que tá jogando Genshin Impact, tem pessoal que tá jogando jogo NFT, então entra lá no canal do Discord. Um dos partidos, então, com os principais discursos, né, em defesa dos direitos trabalhistas, né, que a direita quer precarizar o trabalhador, né, quer precarizar as relações de trabalho, que não quer pagar os direitos do trabalhador, que quer mão de obra escrava, enfim, né, um discurso petista, né, trabalhista é muito forte nesse sentido. Agora, a prática é outra completamente diferente, né, como eu coloquei aqui pra vocês, a dívida do PT é a maior de todas, é de R$23.600.000,00, e mesmo com essa dívida, de todo jeito, mesmo se eles pagarem, vai ser com dinheiro público, vai ser com dinheiro do fundo partidário, mas mesmo eles tendo essa dívida e não pagando, eles ainda continuam recebendo o fundo eleitoral e continuam recebendo o fundo partidário, que vamos lembrar, petistas e bolsonaristas se juntaram pra votar o aumento do fundo. Aí pode vir um bolsonarista, é, mas o Bolsonaro vetou. Vetou, mas o partido do Bolsonaro e todos os deputados bolsonaristas votaram pra derrubar o veto do presidente, ou seja, tiraram o bumbum do presidente da reta, né, tiraram o Bolsonaro ali, ah, não, ele é um sujeito bom, tá pensando no povo, vetou o aumento do fundo, ah, tá, mas ele não deu um A sobre todos os deputados da base dele e do partido dele, o partido do Bolsonaro, o PL, orientou pra derrubar o veto do presidente da república, né, então, esse jogo de cena, claro que você não vai ouvir de nenhum bolsonarista. A maior parte da dívida do PT, né, voltando a falar da dívida que os diretórios do PT têm, é com a Previdência, veja só, justamente o partido que mais discussou com a reforma da Previdência, com aquela baboseira de que os mais pobres seriam os mais prejudicados, quando, na verdade, a gente sabe, né, eu tive uma atuação grande aí na reforma da Previdência, quem mais saiu prejudicado na reforma da Previdência é justamente quem recebe mais e quem trabalhava menos, quem se aposentava mais cedo recebendo mais, que, em regra, era o servidor público federal, que conseguia contribuir durante mais tempo, ou seja, conseguia se aposentar por tempo de contribuição, porque ele tinha um trabalho formal, ele tinha um trabalho registrado durante muito mais tempo do que um trabalhador na iniciativa privada, e por que isso? Porque o setor público é 100% formal, e na iniciativa privada você tem 30, 40 milhões de pessoas que estão no trabalho informal, que o cara não está contribuindo para o INSS, e aí ele nunca conseguia se aposentar por tempo de serviço, porque ele não tinha a carteira assinada durante o tempo suficiente para se aposentar por tempo de serviço, por isso ele esperava até os 65 anos para se aposentar com a idade mínima. Essa idade mínima foi imposta agora para todo mundo, inclusive quem está no topo, seja do setor público, seja do setor privado, justamente para o trabalhador mais pobre não ser obrigado a trabalhar mais, e receber uma aposentadoria menor, financiando a aposentadoria de quem trabalhou menos e está ganhando mais. Mas, independentemente de tudo isso, esse é um debate que a gente fez muito exaustivamente, o PT então deu um calote aí de 16 milhões e 400 mil reais na Previdência dos seus próprios funcionários. Lembrando que não só essa hipocrisia, né, de ser contra a reforma da Previdência e dar calote na Previdência dos próprios funcionários do partido, tem a outra hipocrisia também de votar contra a existência de vínculo trabalhista para funcionários de partido político, né, ou seja, é muito bonito, né, um deputado federal, petista, ou de esquerda qualquer, discursar em favor dos direitos trabalhistas, discursar, né, em favor da Previdência e tudo mais, mas na prática defender que ele mesmo só tenha cargo comissionado, que ele mesmo não possa ser acionado na justiça trabalhista, ou seja, justiça trabalhista para a iniciativa privada malvadona, agora para a classe política virtuosa que pensa no povo, que pensa no coletivo, vamos ter só cargo comissionado que eu mando a pessoa embora sem precisar justificar, né, o dia que eu quiser, que o contrato pelo critério que eu quiser, não possa ser acionado na justiça por praticamente nada, né, muito melhor, muito mais flexível um regime de cargo comissionado do que um regime de CLT, mas é justamente a CLT que eles defendem para todo mundo, menos para eles próprios, né. Então é sempre bom a gente ter esse tipo de informação em mente, porque é para lembrar, né, do quanto esse discurso é hipócrita, do quanto esse discurso, quando o Lula vem falar sobre revogar a reforma trabalhista, o Mantega Glaze vem falar sobre revogar a reforma trabalhista, é engraçado, querem revogar a reforma trabalhista, mas, mais uma vez, para eles, eles não querem ter nenhum tipo de vínculo trabalhista, não querem ter nenhum tipo de CLT, então é importante sempre mostrar para o coleguinha petista que agora ele está se sentindo como se ele estivesse numa espécie de morro moral, numa elevação, né, ele está num planalto moral em que ele está num campo de elevação, ele está acima de você moralmente, por quê? Porque você não votou no Bolsonaro para derrotar com a trilha petista, e o Bolsonaro foi esse desastre que te decepcionou. Só que a grande diferença entre você que votou no Bolsonaro, se arrependeu e agora critica o governo para um petista, é que o petista não se arrependeu de votar no PT e ainda passa pano para os escândalos e para todos os desmandos, seja avanço sobre a democracia, Lula tentando caçar visto de jornalista que critica ele, submetendo o legislativo ao executivo com base na propina, seja tentativa de regulamentar a imprensa, a rede social, tudo isso eles passam pano. Diferente, né, virou até um clichê de nós que não temos o tal do político de estimação, né, de a gente não ter um comprometimento, ó, se eu votei no cara, eu vou automaticamente ser obrigado a defender tudo que ele faz. Não, eu vou ter um senso crítico, eu vou defender aquilo que eu acredito, se o sujeito sair daquilo que eu acredito, eu vou criticar e eu vou expor minha opinião, que é exatamente o oposto que acontece agora com os petistas. Os petistas sempre tiveram até a pilha de pão com mortadela, de militância paga e etc. falam hoje do gado bolsonarista, mas são tão gado quanto eles. Da mesma maneira, eles seguem cegamente o partido. Quem não se lembra na condenação do Mensalão, genuíno, dirceu, sendo chamado de guerreiro do povo brasileiro, e o cara é preso, né, e qual que vai ser o discurso do PT? Que o Supremo teve um conluio também com a Procuradoria-Geral da República pra condenar petista? Sendo que a maior parte dos ministros do Supremo que condenaram o PT foram indicados pelo próprio PT? Enfim, esse tipo de coisa que a gente precisa se lembrar nesse ano pra não deixar que essa onda petista, que essa onda lulista tome conta do nosso país e que a gente tenha memória, né, pra se lembrar de todas essas hipocrisias, de todas essas contradições e de todos esses avanços, não só sobre os nossos bolsos, mas também sobre as nossas liberdades. Legenda Adriana Zanotto